E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games, meu nome é Afner Dorfey e pra hoje aqui eu dou prosseguimento a série de Sleeping Dogs Definitive Edition, né, edição definitiva jogada no PC pela plataforma da Steam e estamos atualmente na parte 20, né? Bom, na parte 20, galera, eu selecionei a missão aqui de Vingança da Senhora Shu, né? Temos duas missões disponíveis, né? Temos a Conheça o Novo Chefe e também temos Vingança da Senhora Shu. Bom, pra hoje eu vou estar completando aí a missão de Vingança da Senhora Shu. Vamos lá então. Já é bem aqui perto, né? Nem vou pegar um carro. Vamos correndo mesmo até lá. O Wade desligou o gravador que a gente tinha colocado no duto. O Wade desligou o que você precisa. Eu... eu sei, isso não é uma desculpação, mas eu preciso olhar para um dos movos da Brasília. Eu vou encontrar ele. E eu vou fazer ele me dizer quem é a responsável. Não de boa. Você encontrou ele. Você levou ele aqui. Você levou ele pra mim. Mano, essa velha eu acho que vai Vai picar o maluco com o cutelo Vai chegar e trazer ele pra cá Vai até o centro das antenas, para iniciar o rastreamento Vou cobrar esse carro aqui Não é pra cá, talvez seja para a direita É pra cá O que eu preciso é para uma pessoa recuperar Eu peguei uma mensagem grande Okay, okay, o que é o cara? O meu nome é, ah, oi Large Bucktoos Cho Ele morwedia em 101 Aberdeen Road Mas acho que ele mora em apartamento de garoto É, é, onde fica? Ela está em, ah, não estou procurando Ela está em Marlboro É um bando verde com bastante bambu Moran, o que? Segui Fica perto Uh! Oh, you love it, baby. I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Asshole. Encontre Johnny cara de rato. O cara dele parece um rato mesmo. Come on, David. Go get a alarm. Move, bitch. What do you think this is? You stupid fucking horse. Sala! You made a bra. Shia! 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 Nossa, esse chute aqui é muito bom Toma, já era pro teu braço, malandro Puxa vida, pega a arma dele, esse jogo é bem bugado, na hora o cara vai atirar pega, a mira tá no meio do cara, não acerta, missão passada, cheguei a passar raiva com isso o cara é dentro do círculo, não pega o tiro e eu parado ainda né mano, se estivesse correndo tudo bem, mas parado, mirando e não pega óh 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 eu atirando as cegas, os malucos pegam mais do que mirando não pega mano, olha só, ta no meio e não pega, olha só que ridículo, muito ridículo vai morrer mesmo nossa, olha lá mano, bugou velho, o carro entrou dentro do container vai morrer vamos lá em para mim sobrou uma nota em não é? não é? não é? olha lá o cachimbo olha isso aqui mano, puta que pariu vamos cara, vamos isso ai vamos quebrar tudo que merda mano quanto carro aqui velho, não dá nem para ultrapassar aqui direito esse trânsito invertido aqui é a maior merda aqui no jogo, trafegar pela esquerda olha o cachimbo olha o cachimbo não sei se não tem uma é, foi o que eu falei em, vai virar vai virar carne moída nossa mano, picou o maluco ae, conseguimos o nível 5 aqui com a triade vamos ver que habilidade eu coloco aqui ixi, eu tenho até dois pontos aqui com a triade, até vacilei aqui bom, o que é isso daqui, ó execute um ataque de elevação quando for derrubado esse aqui é bom, vou pegar esse e esse daqui, ó o jogador recebe um dano menor de armas brancas ok, e esse daqui desbloqueia habilidade para realizar poderosos ataques enquanto corre vou pegar esse daqui e reduzir o dano de armas brancas isso aqui é bom ok, é isso aí então bom galera, então é isso próxima parte a gente ingressa aí na missão conheça o novo chefe então eu vou ficando por aqui chegamos ao final da parte 20 galera se gostou deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? muito obrigado pela atenção de todos e falou falou